Cinco horas diárias de aula, treze disciplinas, três anos de duração. É assim que está estruturado o ensino médio hoje. Neste colégio de Brasília, professor e alunos do terceiro ano do ensino médio discutiram as mudanças nas séries finais do ensino regular propostas pelo Ministério da Educação. A ideia de trazer matérias da faculdade para o último ano, como por exemplo física avançada, química, cálculo 1, você focar isso no estudo do aluno é extremamente interessante porque ele já vai estar se preparando para o que vai vir depois. Acho que algumas disciplinas deviam ser optativas mesmo e outras obrigatórias. E essas que eles dizem ser filosofia, sociologia, poderiam ser optativas e não tirando elas. O que eu observei da proposta de interessante é você focar principalmente na grade curricular em que o aluno vai exercer a profissão futuramente. Ou seja, poderia colocar profissionais muito mais qualificados no mercado. Quanto à crítica, de repente nós estaríamos regredindo um pouquinho no tempo. Nós perderíamos um pouco do senso crítico do indivíduo, uma vez que priorizasse, por exemplo, a área de exatas, deixando de lado a parte de humanas, abolindo algumas disciplinas da área de humanas. O Brasil tem mais de 6 milhões e meio de estudantes matriculados no ensino médio, mas muitos deles acabam não concluindo os estudos. Enquanto que no ensino fundamental a taxa de abandono escolar é de 1,9%, no ensino médio esse percentual é três vezes mais. Para este especialista, o modelo atual do ensino médio não atende aos interesses da educação. Eu acho que essa mudança é positiva no sentido de reconhecer as experiências positivas de outros países. A grande maioria dos países que têm alcançado bons resultados no ensino médio, têm avançado nesse caminho. Então, por esse aspecto também, a gente considera que é um movimento positivo. que é um movimento positivo.